Aí ó, professor Lustosa na área com aquela análise marota de um edital que acabou de sair de novo, mais uma vez, pelo menos umas oito vezes ao longo desses últimos quatro anos. Você sabe do que eu tô falando? Não! Polícia Militar do Estado de São Paulo. Isso mesmo, mais um concurso pra soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mais uma vez, 2.700 vagas. Isso, você não ouviu errado. 2.700 vagas. Nossa, professor, é muita vaga? É. E vamos aproveitar e garantir uma delas. Você liga nas principais informações. Aqui, pra você saber, o órgão Polícia Militar do Estado de São Paulo, sigla PMSP, cargo soldado militar, escolaridade e ensino médio completo. Tá certo? 2.700 vagas. Banca Vunesp, ótima banca. Questões, 60 questões de múltipla escolha. Tá certo? Mais uma redaçãozinha aqui de no máximo 30 linhas, com 5 horas de prova pra você fazer. Cada questão com 5 alternativas. Bem, querido, padrãozinho do jeito que você já sabe fazer. Na sequência, vamos aos dias de inscrição. Começa no dia 6 de novembro, às 10 horas, e vai até o dia 20 de dezembro de 2023, às 23h59. E você pode pagar a inscrição até o dia 21 de dezembro. Isso mesmo, você não ouviu errado. Valor da inscrição, R$ 85, não é caro, não é barato, dá pra pagar, dá-se jeito. E a prova acontece no dia 4 de fevereiro de 2024. Um final de semanazinho antes do carnaval ali, ó, marotamente maroto. Atenção, no dia da prova você tem que portar documento físico. Original. Não pode cópia. Tá certo? Nem digital. Por quê? Pra evitar fraude. Se vire-se, tire seu documento de novo. Se você não tiver, e se tiver, leve ele no dia. Remuneração, R$ 4.852. Ah, professor, é pouco. Não, não é. Procure. Empregos. Você que tem só nível médio. E veja o salário, se dá R$ 4.800. Procure. Não tem, né? Então, vamos pro concurso. Concurso é vida. Seguindo com as informações, os requisitos. Idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos. 17 porque quando você fazia a prova, ainda assim com 17, mas quando for entrar você já vai ter os 18, o que precisa. Tá certo? Estatura mínima descalço e descoberto para mulheres de 155 centímetros ou 1,55 metros e para homens de 160 centímetros ou 1,60 metros. CNH entre as categorias B e E. Ah, professor, mas eu fiz 18 anos agora e não tirei CNH. Tem que tirar. Ah, mas aí eles teriam que considerar. Não. Tá dizendo o requisito mínimo. Tem que tirar. Tem que fazer. Dá jeito. Acredite. Dá jeito. Não é desculpa não, tá? No dia da prova, para a realização, o candidato deve estar munido com documento de identidade com foto, original, caneta esferográfica, tinta azul ou preta, não é necessariamente apenas preto, e o cartão de convocação para a prova, que vai ser emitido pelo próprio site da banca. Lembrando, mais uma vez, documento original e não pode cópia e nem digital. Aí as etapas do concurso, exame intelectual, que corresponde à prova objetiva e discursiva, que tem caráter eliminatório e classificatório para as 2.700 vagas e afins. E as outras demais etapas que tem apenas caráter eliminatório, compreendida do TAF, teste de aptidão física, exame de saúde, exame psicológico, avaliação de conduta social e análise de documentos. Então, atenção, além da primeira etapa, que é a principal, que você tem que fazer a prova, tanto a objetiva como a discursiva, dois exames que você deve estar muito atento, é o exame de aptidão física e o exame psicológico. Tem um alto índice de reprovação na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Juntando esses dois, nós chegamos a ter até 70% de reprovação nesses dois exames, entre aptidão física e psicológico. Então, cuide do corpo, cuide da cabeça, faça uma ótima prova, um ótimo TAF e todas as demais etapas, incluindo o exame psicológico. Aqui, as matérias que você tem na quantidade de questões da prova, língua portuguesa e interpretação de texto, 20 questões, matemática, 15 questões, conhecimento gerais, que engloba a atualidade de história e geografia, 15 questões, noções básicas de informática, 5 questões, noções de administração pública, basicamente aqui, constituição do Estado e uma ou outra legislação específica da Polícia Militar, 5 questões. Prova de redação, totalizando as 60 questões. Lembrando que você só vai estar habilitado, você só vai estar habilitado se atingir um mínimo de 30 pontos, ou seja, 50% da prova. Tá certo? Mas lembre-se que para essas 60 questões, mais essa redação, você tem 5 horas para fazer a prova no dia 4 de fevereiro. Com mais informações aqui, apenas os parâmetros para o TAF, tá certo? O que você consegue de pontuação em cada teste, de acordo com os seus índices, mas preste atenção, porque aqui é o que importa. Você tem que fazer o mínimo de 20 pontos em cada teste, mas no somatório dos 4, você tem que fazer pelo menos 201 pontos. É, atenção, please. Na média seria você atingir aqui todas as pontuações que dão 50 pontos. E acredite, ainda assim você estaria fora, porque 50 mais 50 mais 50 mais 50 dá 200. E você tem que ter no mínimo 201. No mínimo 201. Então, parâmetro de índice é esse índice ali que está com 50, mas alguma coisa você tem que fazer um pouquinho melhor. Tá certo? Isso aqui, os parâmetros para o sexo masculino. Já para o sexo feminino, os parâmetros estão aqui onde eu vou circular, tá certo? E aqui para o sexo feminino, lembrando que tem que fazer 201 pontos ao todo no somatório. O mínimo de 20 em cada um, você não pode fazer menos do que 20, senão você já está eliminado. Mas tem que fazer no somatório 201. Ali é o parâmetro, 50, 50, 50, 50, dá 200 e ainda assim está fora. Tem que ser 201. Então, preste atenção. Por fim, aqui, apenas para reverberar o que nós já falamos sobre o teste de aptidão física, o mínimo de 20 pontos e o somatório de 201 pontos nas quatro testes, o candidato deverá apresentar atestado médico, aqui é super importante, atestado médico expedido por um particular de saúde que conste apto para realizar o exame de aptidão física. Pode complementar da PMSP. Tem um modelo no próprio edital, tá? O próprio edital ali dentro da página da VUNESP, você pode procurar os modelos, tem lá o modelo de atestado que você pode imprimir já e levar para o médico, fica inclusive mais fácil a sua vida, tá? Os atestados só serão válidos no período de 45 dias anteriores ao data do teste do exame de aptidão física. Então, quando marcarem o teste de aptidão física, veja para dentro desse prazo de 45 dias o seu atestado está nesse período, porque só vai ser válido nesse período. E aí, por óbvio, o candidato deverá atrasar em todos os testes o vestimento adequado para a prática desportiva e recomenda-se às candidatas do sexo feminino a utilização de topo desportivo sob a camiseta. Aí, padrão, aí vestimento é vestimento. Linha do tempo, o que nos importa muito também para a gente saber quanto tempo nós temos, isso é importante, de hoje, dia 31 de 10, né, publicação do edital, até o último dia de inscrição, nós temos 50 dias, o último dia de inscrição em 20 de dezembro, e do último dia de inscrição até a data da prova, mais 46 dias, totalizando 96 dias, o que dá 13 semanas e 5 dias, ou seja, 3 meses até a prova. Bastante tempo. Considerando 60 questões, português, matemática, história, geografia, informática e noções de administração pública, 2.700 vagas, 3 meses é um ótimo tempo para você se preparar. Você não vai ficar nos primeiros lugares, mas você garante uma das 1.700 vagas. Se você já está estudando e não vai começar agora, porque já começou há algum tempo, você fica entre os mil primeiros. O certo é que dá para todo mundo. Você que já está, você que vai começar, vai dar certo. O que você tem que fazer, basicamente, por um conselho que o professor Lustosa possa te dar nessa vida, é estudar. Tamo junto? E vamos nessa!